Aê, iô, uu, vamos cantar cada vogal em seu lugar Somos que dançam pra nos ensinar Infinito universo colorido vai nos mostrar Aê, iô, uu, juntos vamos cantar Vogais na melodia aprendemos a falar No avião eu encontro o ar E com a letra E no escorregador eu vou brincar Infinito universo colorido em sons vai nos mostrar Com as vogais eu vou cantar Com a letra E na igreja vou mostrar Com a letra O no ovo vai achar E a letra U no universo vou voar Aê, iô, uu, vamos cantar cada vogal em seu lugar Somos que dançam pra nos ensinar Infinito universo colorido vai nos mostrar Aê, iô, uu, juntos vamos cantar Vogais na melodia aprendemos a falar No avião eu encontro o ar E com a letra E no escorregador eu vou brincar Eu vou brincar Infinito universo colorido em sons vai nos mostrar Com as vogais eu vou cantar Com as vogais eu vou cantar Com a letra E na igreja vou mostrar Com a letra O no ovo vai achar E a letra U no universo vou voar Aê, iô, uu, vamos cantar cada vogal em seu lugar Somos que dançam pra nos ensinar Infinito universo colorido vai nos mostrar Eu vou brincar Infinito universo colorido em sons vai nos mostrar Com as vogais eu vou cantar Com a letra E na igreja vou mostrar Com a letra O no ovo vai achar E a letra U no universo vou voar Vou voar